Uma relação que não deixa ninguém feliz. Está muito confuso, né? Eu acho que falta muita informação ainda para o povo, né? Vamos esperar, né? Para ver o que eles vão mudar, né? Isso é considerado como um réu, porque se você chega ali, você tem que fazer mais do quê? Sempre você tem que pagar alguma coisa. O Brasil é líder mundial em processos trabalhistas. Neste momento, estão em andamento no país 100 milhões de ações movidas por ex-funcionários contra patrões. Só no ano passado, foram abertas 3 milhões de novas ações, número que é 50 vezes maior que a média mundial. Na França, um país que é considerado com muitas ações, são em torno de 80 mil novos processos por ano. Uma hora essa que ficou, talvez é um vale alimentação que deixou, sempre alguma coisa acha. Os juízes nem querem tocar mais uma ação trabalhista, porque eles preferem fazer um acordo, porque tem muitos trabalhistas. Neste escritório, são 15 advogados e 6 mil processos em acompanhamento, contra e a favor do trabalhador. A nova lei trabalhista ainda é vista com desconfiança, principalmente por causa da pressa em aprovar o novo texto. Nós levamos 25 anos para reformar o Código Civil, levamos 6 anos para reformar o Código do Processo Civil e 180 dias para ajustar a nossa legislação trabalhista. O que era para gerar uma segurança jurídica, possivelmente, por algum tempo, gerará uma insegurança jurídica. O setor produtivo vê nas mudanças a oportunidade para a volta do investimento. No ano passado, as condenações pela Justiça do Trabalho no Brasil resultaram em 20 bilhões de reais em pagamentos pelas empresas. De acordo com os cálculos do Ministério do Trabalho, este valor, se fosse aplicado em contratações, resultaria na abertura de 5 milhões de vagas de emprego em dois anos no país. Nós vamos poder ter uma relação de trabalho mais amena, mais tranquila, mais dentro dos interesses, tanto dos colaboradores quanto das empresas. A insegurança jurídica conspira contra o emprego. Veja o caso desta empresa. Em 2014, no auge da crise econômica, a queda nas vendas do setor automotivo atingiu em cheio a fornecedora de autopeças. Foi preciso reduzir o quadro de funcionários quase pela metade. A empresa optou na época, diante da possibilidade de ou fechar a planta de 100%, ou arriscar em tese, violar as normas legais e não pedir autorização do sindicato para demissão em massa, preferiu demitir e correr o risco das ações judiciais que acabaram acontecendo, inclusive com bloqueio de bens da empresa, para garantir eventuais indenizações trabalhistas. A situação era tão grave que o advogado patronal acabou virando sócio da empresa, em troca dos honorários que não tinha como receber. Com certeza, se não tivesse tomado a decisão pela diretoria na época de arriscar, violar a lei, com certeza nós não teríamos aqui gravando essa entrevista porque não existiria atividade econômica. Três anos e a empresa voltou a crescer. Hoje, são 150 funcionários e uma produção três vezes acima de 2014. Por mês, saem nesses barragões 19 mil peças que são vendidas para o Brasil e exterior. Para o empresário, a grande vantagem da nova legislação está na liberdade de escolhas que oferece a patrões e empregados. O espírito dessa lei, ela prestigia a vontade das partes. Sim, uma triangulação em que essa triangulação, ela não traz vantagens nenhuma para nenhuma das partes. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, é um conjunto de regras de proteção ao trabalhador com 74 anos de existência. Foi criada em 1943, numa realidade de trabalho e economia muito diferentes das necessidades atuais. O quanto as alterações de agora vão contribuir para valer com o reaquecimento da economia, só o tempo dirá. Nós temos, assim, a convicção de que essa modernização, ela vai efetivamente abrir mais postos de trabalho. E nós acreditamos que é uma questão de tempo, assim que esteja vigindo essa modernização, nós vamos ter um resultado bastante expressivo nos indicadores de emprego. Obrigado. Obrigado.